O Arroni lutou no meio, o Alan Boniou recuou, bola encrencada pro Heide, bateu no Maurício, e o Pébolo apareceu na área diante do goleiro, deslocou e patou pro time Colorado. Mais uma vez, na cabeça do Maurício, vai parar nos pés do Pébolo, que ajeita, bate forte de pé direito, dois para o Atlético.